Olá para você que acompanha a programação da TV Multiplix, o campus regional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, aqui em Nova Friburgo, ganhou recentemente um supercomputador de alto desempenho. A máquina permite o desenvolvimento de projeto de cooperação internacional por pesquisadores de diversos países. O mestrando de modelagem computacional, Vitor Schott, falou sobre essa parceria. O Escola de Sagres é uma iniciativa aqui do Instituto Politécnico da UERJ, aqui de Nova Friburgo, através dos laboratórios Leme e Lemeck, chefiados pelo professor Silva Neto. E a gente faz uma parceria, principalmente com as instituições do Atlântico, aqui no caso é o AirCenter, que é uma instituição da Bacia do Atlântico, com Portugal, com Angola, com diversos países, principalmente de língua portuguesa, para fazer simulações atmosféricas ou oceânicas, principalmente isso. Vitor explicou o que esse supercomputador pode fazer, assim como os projetos que já estão em andamento e os que ainda serão realizados no futuro. Hoje a gente está terminando o processo de instalação do computador, já foi feita a instalação física, hoje a gente está configurando o computador, porque demora até a otimizar a parte de programas, de software. E em breve a gente quer rodar e, realmente, com foco em modelagem ambiental, principalmente simulação atmosférica e oceânica através dos nossos parceiros, aqui da UERJ, do IFE, do Instituto Federal Fluminense e das instituições que compõem o AirCenter, que é, de novo, essa instituição internacional de pesquisa para o Atlântico. O super não é por conta do tamanho em si, apesar de ele ser realmente maior do que o computador normal, o super é por conta da capacidade de processamento. Esse computador consegue fazer quase 5 trilhões de operações de cálculos por segundo. Isso é mais ou menos 100 vezes o que um notebook costuma fazer. E a ideia é justamente utilizar esse supercomputador para fazer simulações atmosféricas e oceânicas, principalmente, para acelerar o trabalho de pesquisa, o trabalho tanto dos alunos, quanto também dos professores e pesquisadores em geral. Vitor ainda destacou a importância desse equipamento para Nova Friburgo e também a região. A computação aqui na região serrana é até bem relevante, porque em Petrópolis nós temos o supercomputador Santos Dumont, que é onde fica o Laboratório Nacional de Computação Científica. Aqui na UERJ, aqui no IPRJ, na UERJ, nós tivemos o primeiro programa de modelagem computacional do país, até hoje é um dos melhores, nota 6 da CAPE, 6 e 7. E, enfim, a gente está consolidando a região serrana enquanto esse centro de computação científica para o Brasil. E o supercomputador Escola de Saiga, o supercomputador Escola de Saiga, justamente, mais um passo nessa direção. Uma conquista muito bacana, tanto para a universidade quanto para a nossa cidade e, claro, para a região, como destacou o Vitor. Kessia Coutinho, para a TV Multiplix.